Paulinho, entrou na folia de reis aos 5 anos, tem 49 anos, e vai continuar? Se Deus quiser, até o resto da minha vida, eu sou do lado dos 3 reis santos, por que? Sou muito valido por eles, gosto mais deles, graças a Deus, os meus pedidos que eu faço, muito bem atendido, graças a Deus, com a família, tudo, né? A gente canta muitos anos, e dá muita alegria a muita família também, e a gente encontra muitas dificuldades nas viagens, a gente encontra muita alegria também, então tem certos problemas de saúde, num certo familiar, a gente vai cantando, e os 3 reis e o nosso Senhor Jesus Cristo são muito poderosos, então sempre tem visto muitas vitórias. Na sua experiência, na sua vida de todos os anos, de viajar com os santos reis, propagando a eles, você presenciou vários milagres. Sinto o Wilson aqui, do seu bairro, aqui do alto, né? Wilson é um. Mas qual é o milagre que mais lhe impressionou? Olha, foi um milagre que tinha uma menina doente, no bairro Estados Unidos, na rua Monte Averne, e eu junto com os 3 reis santo, e os familiares daquela rua pedindo um milagre, para o santo reis, que eu cantasse para essa menina, que ela recebesse uma graça, ela estava com um problema seríssimo de um câncer, né? Na cabeça. Vou falar o nome dela. Ana Gabriela Zandonaide. Falta o sobre o nome. Ana Gabriela Brandão Zandonaide. Isso aí, essa menina. É, eu, como diz, eu, um folião simples, e faço as coisas perfeitamente conforme tem que fazer, essa menina, a canção, a graça. E está dando um baluá danado na nossa companhia de reis, fonte do amor, porque a gente fez aqueles pedidos, os 3 reis, e essa menina foi vitoriosa pelo médico lá de São Paulo, né? Retornou para casa com saúde. Então, os pais, os avós estão muito satisfeitos, e prezam muito a nossa presença na propriedade deles, porque a gente faz as coisas certas. Os pedidos foram validos, e a menina está em boa saúde. Está uma beleza. Está uma beleza. Simpática, a menina. Muito alegre. E a gente fica, então, emocionado, porque não é eu que curo. Eu sou apenas um folião simples, mas eu faço meus pedidos com amor, porque tudo que é feito com amor será bem atendido. Então, fizemos pedido e tal, e os 3 reis olham ao nosso lado, e essa menina teve essa felicidade de estar com uma boa saúde hoje. Os pais estão contentes, os avôs. E a gente, então, fica emocionado, porque não é eu que curo, é os 3 reis santos, ela está na mão dos 3 reis. Então, os 3 reis santos é um santo poderoso, milagroso. Quem tiver fé nele, pode continuar tendo, que não será bem atendido pelos pedidos que faz. Ele não deixa de atender as pessoas que têm amor por ele. Você está certo, Paulo Cury. Eu vou completar o seu pensamento, você como folião tem a sua ideia, tem a sua oração, e eu vou completar esse pensamento seu, essa ideia sua, porque a cura de Ana Gabriela Brandão Zandonaide, neta do nosso grande amigo Lenide Brandão, esposa, a cura dela é fruto de um conjunto de intenções, de movimentos, de cristãos, de centros espíritas que se dedicaram a isso, de médicos que se dedicaram com a ciência e amor a essa menina em São Paulo, da artista Clara Garcia Arrafa, da novela Pecado Capital. Quando ela foi ao hospital em São Paulo, a Clara Garcia, e quando viu a Ana Gabriela, ficou louca com ela, ficou louca. E falou com a escritora da novela para incluir uma cena na novela com essa menina. E ela conseguiu. E no dia 13 de março de 1909, foi gravado no estúdio da Globo uma cena da Clara Garcia com a Ana Gabriela. Uma coisa maravilhosa. Todo mundo viu isso aí. Ela foi tão entusiasmada com essa menina que ela teve que gravar essa cena. E o que eu estou falando, não estou inventando. Está aqui. Está aqui o jornal de São Paulo, a Folha da Tarde. Traz o retrato da menina com a Clara Garcia, as duas juntas. Outro setor do jornal de São Paulo, do jornal da TV. Outra vez, a Clara Garcia com a Ana Gabriela. Nós estamos falando de coisa séria, coisa verídica, coisa que aconteceu mesmo. Era muita coisa, muita gente rezando. Era cristão, era espírita. É tudo quanto a gente crê em Deus. E aqueles que creem na ciência, eles se envolveram nessa menina para que ela fosse curada. E foi curada porque, acima de tudo isso, está Deus, o ser supremo do universo. Ele vendo o sofrimento da família de Ana Gabriela, e, vendo e ouvindo as orações do povo de Uraaba, ele curou Ana Gabriela. E, quanto rei, hoje é o dia de vocês. Eu peço, continuem a proteger essa menina, continuem a orientá-la para que ela cresça com saúde, inteligência, e seja uma grande mulher. Uma mulher, quem sabe, eu acredito, que vai beneficiar a humanidade. E sem a mito, ou seja uma grande mulher. E aí 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 Ainda procura Ainda procura